Música Fala rapaziada beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui num vídeo meio diferente, meio temático Por que galera? Bom, vocês estão vendo esse vídeo dia 12 Sim, dia 12 E dia 12 de junho é o que galera? Dia dos namorados Sim galera, é dia dos namorados né Eu infelizmente não tenho uma namoradinha Cara, não tenho uma namoradinha Eu não tenho Mas sei que muitos de vocês tem namorado Ou namorado, não sei né Mas muitos também não tem Mas eu queria fazer algo, não deixar passar em branco Tá ligado pessoal? Então eu vou fazer tipo um Sky Wars Vamos ver quem que vai ser minha namoradinha Se vai ser a picareta, se vai ser a espada Muita gente fala Ai Wolf, eu não pego ninguém, não sei o que, não sei o que Aí fala os caras, tipo Os caras nunca ficam com ninguém, tá ligado galera? Então eu não vou nem zoar né Eu, é, vocês já passaram dias namorados com alguém? Eu já passei uma, duas vezes galera Duas vezes E eu gastei dinheiro Não foi legal, velho Não foi legal você gastar dinheiro Depois de terminar, tá ligado? É uma merda É uma merda É uma merda Eu espero que Se você passar um dia namorado com alguém Que você fique com ela Pelo menos um tempo Porque é uma merda Você gastar dinheiro E depois não acontecer nada Tá ligado? Mas então É isso aí galera Mano, eu tô em Curitiba Nesse certo momento Pessoal, sim Eu tô em Curitiba Porque eu vim passar uns dias Na casa dos nenhos Galera, sim Então mano Eu conto com vocês aí embaixo Galera Deixando o like Voltando os vídeos de hoje Hoje, de sempre Tá ligado pessoal? Porque eu não vou estar em casa E tudo mais Então eu conto com vocês Mano, de verdade Me ajudando Porque Daquele jeito Eu não vou ter como divulgar Voltando na casa deles Aí tirando umas férias E tudo mais Vou gravar vlogs Pra vocês Vou gravar muitas coisas Então fiquem ligados aí Beleza? E é nóis galera Então eu vou entrar aqui Numa sala E eu já volto Bom pessoal Voltei pra primeira partida Eu decidi Que eu só vou poder usar A espada de diamante Aqui né No joguinho No vídeo de hoje Galera Aqui Eu já fiz um vídeo Falando que a espada de diamante Mano, pra mim Pra mim É minha namorada A espada de diamante Pra mim É ostentação Igual o vídeo do rei do camarade Tá ligado galera? Então Vamos lá A minha namorada Não me deixa na mão Galera Vocês estão ligados Vocês estão ligados Vocês estão ligados Bom, deixa eu vir aqui Já cheguei aqui Já cheguei aqui nessa ilha Uh, me tampei Me tampei Baby Me tampei Me tampei Me tampei Vamos abrir Nada Que que é isso Velho Quem tá me arrebentando Aqui já Deixa eu voltar Deixa eu voltar Volta, volta, volta Volta E os caras tão me arrebentando Tá, meu time é o amarelo Então né Beleza Beleza Deixa eu pegar a outra parte Ali da Ai, quase caí Deixa eu pegar a outra ilhazinha Ali né Porque né Não pode deixar pros outros caras Não pode deixar pros outros Beleza Eu precisava de um pãozinho Um gosto pra recuperar minha vida Eu não queria comer Minha massa dourada agora Velho Que droga Mas beleza Faltam dois segundos Pra pera doente Ok, 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 ok Vai o fone Vai o fone Beleza Cheguei Vamos ver Nossa Esse daqui veio regado Esse daqui veio regado Aqui Por que esse cara quer me bater? Por que esse cara quer me bater, meu? Não Negativo Negativo, meu Negativo Não Tem um cara ali no meio já Deixa eu jogar lá Deixa eu jogar ali Toma Toma Erei 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 Tá Calma O que eu tenho aqui pro meio Calma Aqui 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 Ah, ele pegou a mesa de encantamento Moiou, galera Moiou Ele pegou a mesa de encantamento Moiou 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 Agora Deixa eu ver quanto tempo pra pérola 25 segundos ainda Tá Hum, tem cara do vermelho aqui Hum, tem cara do vermelho aqui 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 Já vai Já vai Já vai um Já vai um Vou pegar os itens deles Não 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 Cara Não Não Cara Cadê o amor nesse dia dos namorados, cara? Cadê o amor de você? Cadê o amor da sua pessoa, cara? Pra quê? Pra quê me matar dessa forma bruta e cruel? Pra quê, cara? Pra quê? Pra quê? Bom, galera Voltando aqui pra segunda partida Eu não posso usar essa espadinha, cara Desculpa Eu não posso usar você, cara Eu não posso usar você Tá, mas pelo menos eu tô full de umas no joguinho, né? Deixa eu dropar aqui Nossa O cara do meu time é mais rápido que o flash Nossa senhora Mais rápido que o flash Tá, vamos ver aqui Tão nove segundos ainda Cara, deixa a espadinha de de umas pra mim, por favor Meu mozão Meu mozão 4, 3, 2, 1 Ok, peguei Ah, eu não peguei Tá, eu não posso usá-la Não posso bater ninguém ainda Deixa eu roubar o do azul aqui, então Uou Uou Pula Ah, eu só tenho de ferro Eu só tenho de ferro Deixa eu pegar de ferro pra eles não usarem também, né? Uou 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 Tá Tá, moiou, galera Eu não posso usar nada Sou do time verde, né? Tá Deixa eu comer Tá, pelo menos eu tô full de uma no joguinho Vou usar a mão Vou usar a mão Vou usar Quem tá Não, 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 não Não, Jimmy 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 Jimmy, 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 Jimmy Sai, cara 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 Aqui Beleza Tô aqui Calma 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 Dibrei ele Dibrei ele Preciso de uma espada de Jimmy Jimmy Jimmy, 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 Jimmy time, 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 derrubei, matei, caraca, matei, matei, matei na mão, matei na mão, matei na mão, calma, 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 calma Ah, eu tô ficando bugado Calma, calma Eu preciso muito mais para la de diamante Cai, 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 cai Cai, 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 cai Derrubei, matei Matei, matei, caraca Matei mais um... matei mais um... matei mais um, matei mais um Caraca, calma, calma, calma Preciso deixar mais para la de diamante Caraca, cadê o último cara? Só falta mais um cara agora, velho Meu Deus do céu, mentira que eu vou ganhar assim Mentira que eu vou ganhar na mão Mentira que eu vou ganhar na mão Tá, cadê? Ele tá Tá onde? Falta um azul só Falta um azul só Será que ele tá lá em cima com o meu amigo? Não sei, eu vou subir lá também Eu vou subir lá também Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma, não mata o meu amigo, não mata o meu amigo Calma, calma, negatividade Negatividade aqui não Calma Aqui Aqui Calma Calma, calma, calma galera Calma, calma, vamos subir Cadê o cara? Calma Calma Já pegaram esse baú? Já, né, óbvio Óbvio que já Aqui Nossa Só tem eu e ele Só tem eu e ele Será que ele tá aqui em cima? Hum, ali ele Ali ele Calma Não, 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 não mão, mentira mentira, mentira velho, mentira bom galera, vamos aqui pra última partida, vamos lá, bom, eu ganhei na mão na última, então, mano vocês já estão ligados, né velho, eu tava muito concentrado, pessoal, porque velho é muito complicado ganhar na mão, eu ganhei na mão velho, na mão, só derrubando os caras caraca, foi muito épico, velho, na moral velho, meu Deus do céu, mas tá bom, vamos fazer uma pontezinha aqui pro meio já, tem que pegar algum baúzinho aqui tem que pegar algum baúzinho aqui os caras tão vindo, de olho no lance já toma já leva um, leva um hum, beleza deixa eu comer aqui tá, tá, calma calma, 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 calma tudo mais paladinho de Dima tudo mais paladinho de Dima, galera ai, não vem espadinha não vem espadinha, não vem espadinha calma, 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 calma uou, beleza eu sou que time, eu sou verde ai, não tem espadinha de Dima moeou, galera moeou, literalmente que eu vou ter que ir na mão de novo contra os caras ih, espada espada, espada espada de Dima espada de Dima espada de Dima please, 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 please nem eu não espadinha, não são bem negativos, time são bem negativos tá, o arco eu posso usar o arco eu posso usar aqui derrubei? ui, quase que eu derrubei, cara ô, minha namorada tá me traindo? você tá com a minha namorada aí, filho sai fora meu Deus, esse cara tá mais lagado que uma bunda esse cara tá mais lagado que uma bunda, tá calma uuuh, uuuh, uuuh positivo, positivo positivo, de novo ah, meu Deus, posso fazer uma espada posso fazer uma espada calma pega a madeira pega a madeira aí beleza 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 uuuh, positivo 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 tá, eu vou ali no meio eu vou ali no meio calma vamos no meio, time pelo amor de Deus vamos no meio calma eu vou eliminar o amarelo primeiro eu vou eliminar o amarelo primeiro vou eliminar o amarelo vou eliminar o arco mais fácil primeiro aqui, 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 aqui aqui, aqui, aqui matei matei beleza matei um que já beleza beleza ixi, tô indo pro meio tô indo pro meio deixa eu ajudar o cara deixa eu ajudar o cara ah, mentira mentira que eu fiz isso meu Deus eu sou uma anta eu sou uma jamanta asmática pelo amor de Deus eu sou uma anta uma anta uma anta 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 mas é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí eu conto com a palestra de vocês embaixo com o like favorito beleza porque é muito pra gente pro vídeo e para o canal beleza hoje eu mostrei mais 3 vídeos aí no canal galera eu deixei 4 vídeos como sempre preparados para vocês por dia enquanto estiver de férias lá em Curitiba beleza então eu conto com vocês aí embaixo galera com o like favorito beleza que vai ser muito importante e meu avô eu vou ficar muito feliz mesmo vocês puderem ajudar com o like favorito beleza e é nóis galera então eu conto com vocês aí embaixo com o like favorito e é isso aí um beijo pra vocês um abraço fiquem bem galera um feliz dia de namorado pra vocês se você não tem namorada feliz sei lá dia sozinho dia do solteiro e se você tem namorada mano cuide bem de sua namorada porque mano é raro tá ligado é mano eu odeio aquele povo que tipo trai namorado esse negócio então cuide bem de sua namorada de seu namorado fala aí que você ame ela hoje beleza que você ame ele então é nóis galera um beijo um abraço e f... tchau tchau